Beleza galera, este é o canal FebAndroid trazendo mais um vídeo para vocês E neste vídeo eu vou ensinar como bloquear e desbloquear a tela do seu celular Passando a mão sobre a tela, bloqueando e desbloqueando E ainda mais uma opção de bloquear e desbloquear somente sacudindo o telefone Bloqueou e desbloqueou Galera, e antes de mais nada, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade Me ajude a alcançar a meta de 50 likes neste vídeo Se você está vendo, então clique em gostei para nos ajudar E galera, vamos ao tutorial agora Você vai instalar este aplicativo que eu deixarei o link na descrição do vídeo Que é o Smart Screen On-Off Galera, você vai instalar e vai clicar em abrir E você vai clicar aqui em ative agora Clique em ative agora Você vai clicar em ativar aqui em baixo Clique aqui nesta opção que aparece, Access E vai habilitar o Smart Screen Para ele acessar os dados de uso do seu celular Pronto, habilitei aqui e vou voltar aqui um pouco Agora você clica em Done Você vai clicar agora em Off O seu aplicativo está ligado Aí você vai escolher aqui a opção Esta primeira opção Que é o celular virado um pouco aqui Esta opção é o Shake Sensor Que é para você sacudir o celular e ele bloquear e desbloquear Esta segunda É o próximo sensor Que é aqui no sensorzinho aqui em cima Esta terceira é o Pocket Sensor Que é quando você colocar o celular sobre a mesa e ele bloquear E desbloquear logo após você pegá-lo Este Smart Screen aqui é Smart Flip Cove Eu não sei ainda o que é Mas eu vou mostrar para vocês esta primeira opção O Shake Sensor Você vai clicar em Shake Sensor Quer dizer, você vai habilita-la primeiro Habilite o Shake Sensor Agora clique em Shake Sensor E você vai habilitar esta primeira opção para bloquear E esta segunda opção para desbloquear Se você quer as duas opções juntas Ou então até marcar esta terceira Que é para o celular reconhecer Quando o seu telefone estiver no bolso Ou numa bolsa de transporte Aí você vai Eu não vou marcar esta opção Vou voltar aqui E você vai notar que se eu sacudir o celular um pouco Ele vai apagar a tela Ligou Certo Agora vamos testar esta outra opção Vou desmarcar aqui O Pocket Sensor Que é a mão Vou clicar nele aqui E vou selecionar O primeiro para desbloquear E a primeira para bloquear E a segunda para desbloquear Vou passar o dedo aqui agora Note que ele vai bloquear Voltei Desbloqueou Bloqueou Desbloqueou Bom galera O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E se você querer E se você querer explorar mais o API Pode explorar Que tem muitas opções Tem muitos efeitos de Bloqueio e desbloqueio E Até a próxima Se inscreva no canal E até mais É E Legenda por Sônia Ruberti